JJ manda o papo reto, não somos lutadores de MMA, mas vamos descer a porrada no juiz que apitou a final do Mundial de Clubes e não deu a falta em cima do Gustavo Scarpa, que na sequência deu o gol do título do Real Madrid. Essa sacanagem só deixou a gente ainda com mais sina de vencer esse Mundial, vamos iniciar a segunda temporada senhoras e senhores, então já comenta aqui embaixo sugestões de reforços, olha o nosso time, deu um BO danado mano, meu Windows ali tinha bugado, tive que instalar tudo de novo, tive que correr atrás do elenco, mas tá tudo certo novamente. E desse elenco a gente já tem um bom lateral direito, mas eu tô pensando em buscar um bom lateral esquerdo e de repente tem algumas peças aí pro banco ou até mesmo um goleiro titular ou um reserva, já que a gente não tem ninguém no elenco e os jogadores que foram embora só sobraram 6 no banco. Mercadão da Bola temos 98 milhões de euros e 11 de salário, dá pra buscar um grande jogador ou pelo menos alguns bons jogadores. Ideia inicial é não deixar o Cristiano Ronaldo se aposentar, então já sem pensar duas vezes, vamos mandar aí mano uma proposta e abaixar o salário dele porque ele tá satisfeito no time e a gente precisa ganhar dinheiro de salário. Mesma situação do Ibra, que ganha muito menos que o Robozão, mas vamos tentar reduzir e também esperar que ele não se aposente. Como a gente consegue só jogadores mais veteranos, lateral esquerdo o Jordi Alba, 5 milhões de salário, mas dá uma ligada como tá o Theo Hernandes do Milan, vai ser muito bom. O que pega que a situação do Theo Hernandes, 50 milhões pra tirar do Milan no mínimo, e eles não querem né, multa recisória é 58. Eis que eu encontrei um bem mais favorável pra gente, o Cucurella que joga pelo Chelsea, o cara tem 83 de over, tá com salário muito baixo e ele quer jogar no Alnars. E a negociação pra tirar ele do Chelsea, a gente paga a multa de 21 milhões. Negociando direto, vamos meter 3 anos de contrato e como ele quer jogar, a gente até reduz o salário pra 2,500. Pra um grande goleiro pra ser titular ou até mesmo reserva, mas com um overall de 84, o Argentino Musso pode ser uma boa. Tá valendo 20 aí no mercado, ele tem uma boa visão do nosso time, vamos oferecer 2,400. Negociando direto, a gente mete 24 milhões pra tentar tirar ele. Caso a gente queira um jogador mais veterano, olha só quem eu tenho aqui. Rui Patrício, o português que já tá muito veterano mesmo, tá bem mais baixo as negociações. Vamos perecer 19, porém o salário dele é alto, mas o cara quer jogar. Dá 2 anos de contrato e reduz pra 2,600 esse salário. Pra galera que pede o Arrascaeta do Flamengo, a gente já trouxe o Gustavo, que era do Palmeiras, né, o Gustavo Scarpa. O Arrasca tá muito barato, mano. Negociando com o Mengo, a gente pode oferecer 20 milhões. E o salário, ele tá afim de jogar nas Arábias. Quer conhecer o Cristiano? Vamos meter 2,700. Vai que a gente tem um novo meio atacante junto com o Scarpa. Cristiano Ronaldo aparentemente aceitou. Bom demais, ó. Ganhamos mais 3,600 milhões de salário, economizando, reduzindo o salário dele. E o Ibra também topou e a gente vai ganhar 400 mil. Já tem atualização aí dos 4 pedidos. O Musso não quis vir, mano. Não quis sair da Atalanta. E a mesma coisa com o Rui Patricio. Goleiro tá complicado. Já no Flamengo também não aceitaram. Vendeu o Arrasca e o Cucurela foi o único que topou. Só tá pedindo mais 250 mil de salário. Vale a pena sim, senhor, que ainda assim ele tá barato. E é o nosso primeiro reforço. Veterano goleiro aí do time do Bayern de Munique. O Jan Sommer, ele tá com 84 de over. Vale demais a pena negociar. E a gente pode oferecer aí 11 milhões, que é a multa recisória. Como ele tá afim de jogar pro nosso time, vamos meter logo de cara 2 anos. Porque 3 de contrato já desagrada. E o salário de 3,500, vamos oferecer 2,800. Ponto negativo do Sommer, tá na altura. Pra um goleiro, 1,83m não é grande estatura. Mas ele é muito ágil. Tá aí o Cucurela, mano. Cabelão apresentado aí pro Alnars. Vamos ver se ele vai voar baixo nessa lateral esquerda. Ele já tá sendo apresentado com a camisa número 6. E as respostas foram positivas. O Jan Sommer topou, mano. E é o nosso novo contratado. É um goleiro que pode ser, inclusive, titular e botar o Rossi no banco. Cês pedem bastante. É um cara mais veterano também, que é o Di Maria. Aqui ele tá com 33, mas na verdade ele tá com 36, 37. É que a data aqui tá errada. O Di Maria, mano, tá na Juve nesse momento. E ele tem 20 milhões na negociação. Mas tá tranquilo, porque pra pagar essa multa, 20,200 já tá de boa. O salário dele que é mais puxado, vamos dar dois anos, oferecer 4,200 e bônus de vitória, gol e atuação. Já que o Di Maria jogando aqui, mano, dá um status a mais pro nosso time também. Excelente notícia. Di Maria topou. Não pediu nem mais nem menos. E ele é o novo reforço do Alnars. Inclusive, tá sendo apresentado com a número 9. Mas pera aí, né? Vamos dar a número 11 pra ele. Fica tranquilo que a 9 pode ir pro Ibrahimovic. E a gente ainda segue no mercado monitorando novos jogadores. Olha o Dima. Caraca, mano. Tá muito igual, vai. Já começou a tentação dos adversários. O City tá querendo tirar o CR7 por 51 milhões. Mas nem a pau, né, mano? A gente já adiciona ali o Papai Cris e já interrompemos também a negociação. Agora uma oferta tentadora também não é, né? Luiz Gustavo pra ir por 4 milhões pro Bordô. A gente nem quer conversar. Vamos deixar o Ibra com a 9. O Di Maria com a 11. O Scarpa, por enquanto, com a 10. E a gente tá ali de boa com o Talisca também no meio campo. Mas precisamos buscar mais jogadores aí pra compor o elenco. Vamos começar essa temporada aí com o Sommer de titular, já que ele tem 6 pontos de overall a mais. Cucurela também tá ali e no banco vão ficar o Di Maria e o Ibra. Di Maria não pode, né? Pelo amor de Deus. Ele vai ser titular ao lado do Cristiano e BH e Ibra e Movite, os dois reservas do ataque. Precisamos ainda de um outro meio atacante, já que o Amari, mano, ele não tem condição pelo overall. E volante a gente também tem que buscar. Só que temos o Luiz Gustavo e o Gerson que atuam. E no banco só temos esse maluco de 6x7 de over. Aí, lateral direito também a gente tem que mexer aí os pauzinhos, achar, inclusive zagueiros. Porque os dois que temos são muito baixos no overall. Pra um time que quer vencer o Mundial, tem que ter elenco. Senhoras e senhores, capítulo 1 da segunda temporada. Começa o Salditão 2024. E um detalhe, a gente joga dois jogos. A sequência é a grande decisão da Supercopa do Rei da Arábia, Al-Ilau versus Al-Nars. É a nossa vez de dar o troco nos caras que nos venceram no ano passado. E tá maneiro o elenco, hein, mano? O JJ mandando papo reto. A gente foi muito roubado na final do Mundial. E essa temporada, senhoras e senhores, vocês devem... É só senhores, né? Ele tá conversando com os jogadores. É pra jogar o fino do fino. Se não tiver no fino do fino, mete o pé no adversário. Mas não deixe os caras passarem. JJ tá com sangue nos olhos. Vamos lá então com o apoio da torcida fazendo até mosaico. Já desce o cacete no like. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. Me siga lá no Instagram pra gente trocar aquela ideia marota. E se curtem futebol mobile, Geração Gamer 2. Tá aí o link na descrição. Tem FIFA Mobile, tem DLS. Tem muitos jogos que a galera hoje curte pra caramba. O Gerson já encosta ela pro Cristiano. Tentamos, né? Já mandamos pro gol. Aí bola enfiada. Deu vacilo. A defesa suma. A primeira defesa dele. Galera, ele tá na baguncinha. Provavelmente vem bola quente na área. Foi curta, hein? Preferiram uma jogada curtinha ali pra tentar a tabela e perder essa bola de graça. Agradece, pai. Vamos sair pro contra-ataque. Bola pro Di Magia. Ele vem, ele acelera. Tem o Gerson pedindo. Espera mais um pouquinho. Toca de ladinho. Vai na tabela. Olha o Taliscão. Rolou pro Cristiano. Bate pro gol. Volta a Talisca. Pra fora. Time já começa a segunda temporada mostrando que o contra-ataque vai ser uma arma poderosíssima. Pra gente tentar vencer os jogos. Olha como saímos rápido. Tabela. Júlio Tavares. O brasileiro achou espaço. Rolou de lado. Aí complica se dá espaço. Cucurela marcou mal. Somer. Encontramos um paredão na moralzinha, hein? Que isso, cara? Duas chances aí do adversário nessa partida. O Somer pegou as duas. E olha como foi essa defesa. O cara tá voando, ó. Tirando onda. Já comemorando. Isso aí dá uma autoestima gigante. Bola batida ali. Cuxinha. Agora o levantamento afasta o Alnars. A gente tá bem no contra-ataque. Mas a defesa tá sofrendo nesse início de temporada. Em bola Cuxinha já perdida. Vai Escarpinha. Rolou. Cristiano. Bom lance. Mas são quatro, cinco em cima dele. E aí a gente vai ter que adiantar a seta. O time não tá acompanhando. Depois vamos dar a dois pro Molina e a cinco pro Luiz Gustavo. Mas aqui, por enquanto, a gente segue tentando. Bola do Molina na entrada da área pro Gerson. Capricha. Bateu fraco. Aí, Ian Somer. Goleirão sai com o Molina. Pela direita o Alnars ataca. Vamos no carinho, véi. Aparece opções, né? Todo mundo tá marcado. A gente tem que botar ela lá no Álvaro Gonzalez. Aí adiantou. Valeu, Luiz Gustavo. Olha o Escarpa. Tapa de lado. Vamos no um, dois. Ah, mano. Talisca pega a sobra. E a gente erra. Eles também erram e devolvem. Vamos botar ela no chão, cara. Vem, Gerson. Cadê o Luiz Gustavo? Ficou pra trás. Adiantou. Ah. Erramos o passe, mano. Tinha três opções ali. A gente conseguiu errar. Aí o Gerson brigou. Errou o passe. Mas veio buscar a bola. Valeu que mostrou vontade. Enfiada de bola. Não tem impedimento. Aí mata. Aí complica. Aí é dar gol pro adversário, mano. Eu tentei a lei do impedimento. A burrice de fazer a linha do impedimento. Olha só. Tava na mesma linha aí que o Gustavo Gomes. Até um pouquinho atrás. Ele chega e finaliza. Atacamos pra caramba, mas a estreia aí com os novos reforços tá ficando triste. Vamos lá, Molina. Já tem bola. Cristiano. Segurou. Tocou. É pro Di Maria. Prepara o Canudo. Explodiu na marcação. Gustavo Scarpa tenta. Bola sobra com o Cucurela. Aí tem o Gerson. Capricha, Gerson. Preparou. Rolou. Di Maria. Que isso, Di Maria? A gente ia pintando dois, mano. Ia ser um golaço se tivesse o espaço ali do chute. Mas volta mais uma. Cucurela. Aí com o Di Maria. Tocou na entrada da área. Gustavo Scarpa. Desviou. Na defesa e não entra. Caras, eu vou fazer uma formação agora bem louca. Botar o BH ali na esquerda. O Di Maria na direita. Deixar de centroavante o Ibra. E o Cristiano um pouco mais recuado. Mas ainda jogando como atacante. Se liga. Um segundo atacante pra chegar batendo. Ele que tem um chute mais forte. E aí a gente só vai com um zagueiro mesmo. E o time pressiona. Olha o Cucurela. Para no goleiro. Olha o Raed vai segurando a pressão do Alnars. A gente doidinho pro empate. Di Maria mergulha. Não acha nada. Mas aí tá com o Gerson. Tem muito espaço. Rolou ela pro Luiz Gustavo. Chega fechando. O Ibra tá pedindo. Dominou. Bateu. Ibrahimovic. Passa de novo. A gente tá metendo pressão. Mas o gol não sai, véi. Tem mais bola sobrando. Olha onde o Cristiano veio buscar. Já tem o Ibra. Enfiada de bola. Forçou. O zagueiro. Teve sangue gelado. E vamos seguir pressionando. Cristiano Ronaldo. Abriu a jogada pro Scarpa. Linha de fundo. Preparou. Rolou pra trás. Era pro Cristiano. Vai ganhar. Vai sobrar. Cristiano. Bate. Explode na marcação. Goleiro tira de soco. Bruno Henrique domina. Ainda no ataque. Bolão pro Cucurela. Caprichou. Cristiano. Travessão. Depois que o goleiro defendeu. Inacreditável. Esse início de segunda temporada. O Raed faz várias alterações. A gente segue no ataque. Olha o Papai Cris. Caprichou. Cruzamento. Desce a bomba. Ibrahimovic. Explode, cara. Explode no zagueiro. E é escanteio. Vai todo mundo de novo pra Muvuca. Aqui o Scarpa. Levantamento. Subiu de Maria. Sobrou pro Ibra. Matou na caixa. Soltou a bomba. Mais uma bola desviada. Vai o Scarpa do outro lado. Já não tem pressa o Allhead. Mas o Alnars tá maluco. Bola com o Gerson. Tranquilo, mano. Bota no chão. Pinga aí, Luiz Guiçavo. Prepara o Canudo. Preparou. Tocou. Cristiano. Ronaldo. Defendeu. Outra bola. Vai tentando de Maria. Tentou. Passe pra trás. Defesa deles. Afasta. E a sobra é toda nossa. Vai todo mundo de novo pro ataque. Que vai ter mais uma chance. Aí tabelinha marota. Acontece. O Molina já não tem mais gás. Mas ele tem raça. É a raça argentina. Bola sobrando. Gerson. Capricha. Gerson. O Canudo. Ali pra fora. Mano do céu, cara. Esse é o nível super lenda. Vai se acostumando que a segunda temporada o nível aumenta ainda mais do que era na primeira. Pra deixar a série divertida. Esse é o patch da equipe The Best. Olha o que aconteceu. 14 finalizações contra 3. Mas o nosso gol não quis sair de jeito nenhum. E agora na tabela a gente tem mais um jogo do Salditão. Antes de ir pra final da Supercopa do Rei. Em jogo único contra o maior rival. Já estamos pressionados. Porque pra essa temporada a gente garantiu a diretoria que iríamos ganhar o Salditão. E olha só. Abertura horrorosa. É o que ele tá dizendo. Segundo a imprensa. E tá aí mano. Segundo jogo contra o Damaki. A gente ainda vai com o elenco todo titular. Mas dependendo do cansaço. A gente vai ter que poupar uma galera. Pra decisão contra o Al e Lau. Tem falta aí pro Damaki. Levanta, tira. Boa defesa. Cristiano tá isoladão lá na frente. Tem que fazer o pivô e esperar sempre alguém aparecer né. Aí o Damaki. Olha o espaço. Bem demais o Gerson fazendo corte. Afastou ali. Mas ela volta com os caras. Gustavo Scarpa pegou. Já vamos de contra-ataque. Aí sim bebê. Já lança ela pro CR7. Ele domina. Ele segura. Espera. Cadê o resto do time? Apareceu o Gerson. É muita marcação em cima. Vamos sair pro contra-ataque. Tem bolão pro Scarpa. Vai Scarpinha. Puxou. Vem carregando. Apareceu o Talisca. Tem também o Cristiano. Bola pro Talisca. Dominou. Cristiano. Protegeu. Rolou no Scarpa. Capricha nessa batida. Tirou tinta da trave. Aí Anderson. Talisca. Segura Cristiano. Tenta o giro. Boa. Bate pro gol. Ai. Caraca mano. Álvaro Gonzalez. Hora da gente adiantar as nossas linhas também. Molina abre o jogo lá no Cucurela. De primeira pro meio. Gerson. Traz mais um pouco. Tabelinha. Isso garoto. Isso garoto. Puxa aqui que o CR7 deu espaço pro nosso chute. Goleirão espalma pro meio. Mas não tinha ninguém pra pegar o rebote. Gustavo Scarpa aí na batida. Vamos levantar ela quente pro Talisca. E aí começou as chances hein. Molina. Boa. Aí o Gerson. Aliás o Talisca. Gustavo Scarpa devolveu ela pro Cristiano. Vamos mano. Vamos. Boa. Cristiano jogadaça. Enfiada de bola não passa. Mas ainda com o Alnars. Tapa de primeira pro Talisca. Tem o Cristiano sozinho. Bola não chega nele de novo. Impressionante mano. Aí o Robozão tá com ela. Tocou e passou. Tá impedido. A gente manda pro meio. Talisca protege. Belisca ela ali pro Gerson. Vem bomba com desvio. Vamos bater essa curta mano. Só que o cruzamento não tá dando bom. Álvaro Gonzalez. Olha o zagueirão. Devolveu ela pro Gustavo Scarpa. Tem espaço. Rolou. Gerson. Aí na entrada da área. Álvaro Gonzalez. Não mano. Não tinha duas opções. Eu toquei pro zagueiro que tem um chute ruim. O Curela. Trabalhou ela pro Talisca. Já apareceu de Maria. De Maria pro Gustavo Scarpa. Não entra a nossa bola na rede. O meteu até que pesadão. Não tá dando pra bola lançada. Vem Ibrahimovic pra jogar o lado do Cristiano. Vai saindo o De Maria. Vamos sair aí com o Curela que tá livre de marcação na esquerda. Ele já bota ela no chão. Bom passe. Excelente passe. Aí dominou o Scarpa. Tocou pro Talisca. O Álvaro Gonzalez tá ali na frente também. Apareceu. É o Ibrahimovic pra botar na rede. Mas tá marcando impedimento. Caraca mano. Tava na banheira. E acaba o jogo 0x0 mano. Tá tipo o início da primeira temporada né. A gente não tava encontrando o caminho do gol apesar de martelar e martelar. Novamente finalizamos mais que o adversário. Tivemos um gol anulado. Foi bem anulado e tal. Mas velho. A gente tem que reagir. Estamos próximos do último dia da janela. Ainda temos que buscar mais reforços. E temos a final aí do Salditão. O Aiente Junta uma grana ó. 45 milhões que temos agora. Podemos juntar pra trazer um grande nome aí pra próxima temporada. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo. Tamo junto sempre. E até a próxima. Ah mano o gol tem que sair. Finalmente agora ainda né. Principalmente agora com a final aí da Supercopa do Rei das Arábias. Até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela hein.